E o Ministério da Ciência e Tecnologia anuncia hoje avanços no combate à Covid-19. Vamos então ao Palácio Planalto. Márcia Fernandes está lá e conta agora pra gente. Oi, Marcinha, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, Renata, é isso mesmo. O ministro Marcos Pontes vai participar de uma coletiva, uma conversa com jornalistas, onde vai explicar quais são as ações tomadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nesse momento, nesse combate à pandemia do coronavírus. Olha, além disso, vale lembrar que esse ministério, ele é responsável pelas políticas relacionadas a pesquisas científicas, inovação, enfim, a todas essas questões de inovação, de pesquisa, de novos remédios, testes que podem ajudar o país nesse momento. E bem, nessa fase de isolamento social, os estudantes têm ficado em casa, sem aulas presenciais e o governo fechou um acordo com as TVs para que o setor de radiodifusão possa disponibilizar canais de televisão voltados para a educação. Vamos ver o que disse o ministro. As emissoras de televisão, elas podem, excepcionalmente, durante esse período, terem quatro canais cada um. Então, por exemplo, o canal 4 vai ser o 4, 4.1, 4.2, 4.3. Isso é para a TV digital. E esses canais podem e devem ser usados pelos estados, pelas secretarias de educação dos estados, para que sejam dadas as aulas para as crianças utilizando esses canais. O ministro Marcos Pontes também anunciou um edital de linhas de crédito para pequenas empresas interessadas em produzir equipamentos de proteção individual. Para mais informações, quem quiser saber mais informações, pode acessar o site mctique.gov.br. Renata? Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto